Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ora, isto não anda... Bem, eu vou ter que sair desta carripana... Não há hipotes... Isto por aqui não passa... Ou eu estou muito desarolho... Isto é a junta da cabeça... Está a ser a mesma vida que é a junta da cabeça... Vou apanhar esta, não? Não dá... Vamos a butas... O que é isto? Flares... Oh, meu amigo velhote... Muito obrigado... Isto... Não dá para conduzir... Não dá senhora... Oi... Está aí uma petija... Oh, isto vai haver a fechar aqui... Está-se mesmo a ver... Oh, claro... Oh... Dito não feito... Então... Eles metem aqui petijas... Ai... Chaval, sai de cima de mim! O que é isto, meu? Apanha aí... Pão... Hehehehe... Tá... Quantos são? Quantos são? Ah... Pois é... Respeitinho... Respeitinho é bom e eu gosto... O que é isto? Balas... Balas para o pai... Aqui... Mais balas para o pai... Cá está... Ei lá... Walking Dead... Mesmo aqui sangue... Putada aqui na... Porta... Isto é o... Wall... 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 Wall and... Wall and Dead... Oi... Estou a ouvir vozes... E... E... Jesus Christ... Para inquietes pá... Shhh... Quietinho... Toma... Eu te falei para aqui para a carola também... Ui... Estas mesmo em cima de mim! Eu vi... 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 Ui... Tô de uma te vi... Tô aqui 3 2 1 Mais 2 Mais 1 Toma Ai Reloads Já tôvamos a chegar a chegar ao lado Chegaram 50-0 Ainda há mais aqui um Aqui outro Já não tenho quase vida nenhuma Nem balas Quantos são? Eu sobrevivi Não vou dizer que foi na boa Porque não foi Ainda deu para me borrar um bocadinho Mas para onde sobrevivi? O que interessa? Mais um flarezito Mais umas balazitas De caçadeira e tudo Que é o que a gente gosta Mais uma tija de gajo Que isso não me parece ser nada bom Significa que ainda vai aparecer mais gente Se calhar não Acho que tá claro! Isto assim não dá para jogar Isto assim não dá para jogar Estão sempre a lixar-me a mim Sempre 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 Toma Toma Mulhote Toma Toma Quantos são? Há mais? Tem de haver mais não? Ok Mais uma página escrito Como passar um túnel sem morrer? Ok Cheguei ao safe heaven Vamos fazer um reloadzinho Estava sem balas Foi a Grest Foi a Grest só Há que admiti-lo Há que ter coragem E daí que foi a Grest Passa por pouco Dá para conduzir isto? Dá sim senhora! Que bom! Vamos lá Têm-me fazer uma cigarra ali Aqui nesta carrita Bem isto caminho a Cauldron Lake Está difícil Pode-se dizer que não é um caminho fácil Não é que eu sei ninguém Quem vem aqui para a zona Não passem em Cauldron Lake Não é um sitio bonito para assistir Pimba Tudo à frente Nem se será para fazer isto Mas olha Tchau Capom Tchau uma das luzes Uauauauauau Ali não! O que é isto? Este é o meu página no manuscrito Peço desculpa, vou ter que sair do carro Oi, parece-me ver de uma pessoa, mas não Cá está, página no manuscrito Vamos entrar aqui para o carro Cá está Ainda pega E agora Para onde é que eu vou, velhote? Eu estou por tudo, já Se calhar não era para vir para aqui Oh, está ali uma luz E ali outra Puxa, nem sei para onde é que eu quero encovar Ah, pois, eu reventei aquilo Fui na loucura, mas não era para vir por aqui Está claro É a SEGA Rally, a GTA, né? GTA para a carola Com licença, saí daqui Esta respiração não dá com nada, amigos Desculpem lá Mas vocês têm de ter calma Que eu isto, eu sou só Então, ai Sou só um E estes chãozinhos fazem-me Arrepiado dito Eu quero chegar velho Faz favor Não quero ter aqui um Tucker Dick Indireto Põe o Toby Oh, mas vai para qualquer raça Para lá Jesus Christ, mano Jesus Christ Filhote Morre Morre rápido Eu não chego a velho Não chego Ok Ok, o que é que vamos apanhar aqui? Um Flares Flashbangs Ok, está-se bem Ok Está tranquilo? Está Está tranquilo Ok, isto aqui é nada Não se passa nada Eu vou apanhar ali outra carrinha Porque, se não Oi, o que é isto? All visitors must see the yard manager Ok, whatever Vai ver, a festa é cá dentro Está-se bem Não disse, pá Eu até parece que adivinho, caralho Isto é muito de raiva Ai Pelas costas não, pá Então Isto é assim Pelas costas, achas-se bem? Anda um homem a trabalhar Para chegar a ver Tu parece-me pelas costas, pá Não se faz, pá Não se faz Isto não se faz Olha, se qual é a dessa Vou fazer isto Ai, minha Que nascitope Pédo Que nascitope Que nascitope Que nascitope Está bem da boa Sei aquela merda Rebentar, mas não Rebentou-me em cima da boca Para aprender Ora, baterias de litium Está-se bem É da melhor marca Os de litium são Da melhor qualidade Ora, o que é isto? Mudar de caçadeira Não quero mudar de caçadeira Gosto desta caçadeira que eu tenho Que é melhor Ora, agora sim vou fazer isso Pão Que maquiavélico sou Ora, o que é isto? Mais flash-carnetes Oh, olha tão bom Tanta coisa boa Aqui para o menino Tão tão bom O que é isto? Nada Nada Gasolina Não preciso gasolina Pá Não preciso algo Preciso que é gasolina Oi Aqui as escadinhas Não me interessa neste momento Está aqui um botão Carreguei Ui O que é que se passa? Oh, manfonics, meu Então, mas eu carrego num botão Para aparecer isto, pá Mas vocês estão a usar comigo, ou o que? Só para que está a usar comigo Estes gans, meu Então, eu carrego num botão, pá Ai, o meu canário Para quê? Para não aparecer bichos, pá Jesus Christ, man Eu vou-me pirar daqui Vocês são maus, pá Vocês não querem que eu cheguei velho? Ixi, não conduz nada Não mexe Ah, olha aqui, olha Melhor Só mesmo Para estar a tropelar Só mesmo Para não me pagar os mais cagazes Toma Eu Ixi, olha Sega Rally Championship Boom Oh Oh Ixi, parece que estou já a GTA, pá E agora Vai haver festa aqui Está-se mesmo a ver Isto é um bem que sencida Vai haver Rally aqui Então Carres ardei, o caralho O que é que se passou? Ok, não dou-lhe nada disto Toma O que é que querem que eu faça? Ok, eu vou sair daqui Do momento Fechar a partita Pinhar isto tudo bom Há aqui muita coisa boa Ixi, carburadora É carburadora Olha o carro do continente Olha aqui o carrinho do continente Vamos às compras? Parece que sim Parece que vamos às compras Ora, eu vou carrega-lhe em espetáculo Mas se me aparece outro caramelo Eu vou ficar muito, muito zangado Oi Não estou a gostar muito daquela sombrinha ali Ok Acabei de ligar um gerador Apanhei aqui mais munições E dá-me ideia que vai haver uma grande festa para aqui Dá-me ideia que é uma festa Estou a apanhar muita coisinha boa É que foi Vai haver festa E o gerador arrascar ali Eu vou a pé, hein? Se me aparece alguém vou ficar chateado Oi Carasas Oh man, oh man Que isto é? Ah, você Oh pá, isto é se não há condições, man Use Ok Use o que, man? Mas o que é que use? Acelerar o passo Vamos já meter no meu carro Ah, estou-me a estar à frente, javão Ah, pensei que não podia entrar para o... Ah, pois é Entrei Até agora? Pois é Agora estou-me a marimbar para ti Vou fazer-se agarrar ali Olha E olha só Pois é, velhota Olha, olha Não faz nada Ah, faz, faz Ainda, man Tu estás-me a lixar Opa Tch Tive sido o carro Isto é inadmissível Toma Ha, ha, ha E agora estou lixado Que não tenho carro Pois Já estou lá Machadas na boca Claro Pestinho Pum Fecho o chocapique Pessoal Agarra uma tigela E traz uma colher Temos chocapique Para toda a gente Tabelhote Opa 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 Não é para subir aqui Ali também não era Mandei um pulo estúpido Tem de ser Epá Eu não estou a perceber Tipo O que é que é para fazer Já percebi que é para morrer Eu vou morrer Fiquinhos descansados Este tabo querido Está aqui a mexer Carreiro no botão E tal Ah, ok Corre para a luz Velhote Ah, tão bom Até parece que é quentinho Olha, está aqui mais uma carripana Eu entro sem pular de pendura Opa Tenho esperança Que alguém me conduz Não é Esperança sem ser Para o tema a morrer Eu gosto desta carrinha Eu gosto de ter um brulho Tem um brulho assim Muito Muito potente Não é Buffa de caral Sei lá O bombom Opa Isto está dado de lado Olha aqui Drifts E na pã Qual need for speedcock Eeeh Alan wakes man Oh Alan wakes O Alan nunca vou dizer que não sabe o que ele vai fazer E que tem de escrever E que tem de escrever a última página no manuscrito Passar lá a mulher E clicar No botãozito Do interruptor Todo caro comido E pronto Basicamente Ele disse assim Olha Olha o Ivo Estás Lixado com F E Desemmerda-te Ele é um cabrão Oh man Eles vêm atrás de mim Follow Ok Eles Não Me Largam Ok E como eu consigo aqui Essa Quem é essa? Uma conçanha daqui Puxo Ora Puxo 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 Sim senhor Está puxado Opa 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 Está cheio da força Velhote Bem Estamos então aqui No sítio Onde vamos morrer De sutilha absoluta E vamos então Um palo no curso Com o Alan wakes O que é o jogo Do ano Um Não é GTA Esse Alan wakes Olha aqui Toma acenda a luz Naquela Caçadeira Olha vê Fonic Cita Temo sim Temo sim Os Svarsenmerden O Arnold Svarsenmerden Aquele gajo do O Arnoldinho O Arnoldinho Svarsenmerden Então Tenho tirado uma bala Já Nunca te ouvirá O 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 Deste jogo, caralho! Raios me apartam, pá! Eu saio daqui com um ataque cardíaco, man! Isto não há condições! Vocês não estão a ver, man! Eu estou aqui arrepiado até a casa do caralho, vocês pá! Olha para isto! Olha, este foi como uma motosserra, este é total lixado! Pronto, já estou-se mesmo a ver, este é daqueles mesmo lixados com F! Espera, deixa-me recarar, seus favores! Morre lá mais um bocadinho! Fonix, estava durinho! Bem, vou aproveitar a deixa, apanhar aqui as balas e mais a bateria de Litian! A música não acabou, significa que há mais caramelos por aí! Vamos tomar especial atenção à nossa volta! Que eles vão aparecer, está-se mesmo a ver! Esperemos que não me preguem um susto, porque eu já não aguento muito mais! O meu coração é fraquíssimo, não aguenta muito mais! E com estes cafés todos que eu ando a beber, olha aí! Mais café! O que é isto? Não quer caçadeira! Já nem sei, pá! Eu já nem sei o que eu quero, meu! O que eu quero é sobreviver, pá! Quero lá saber o que é que... Jesus, man! Eu ando! Isto é merda toda que um gajo entra nas cenas e não tem nada! Depois vira as costas e eles aparecem pelas costas com um gano na machadão! Isso assim não pode sempre, pá! Foi isto! Focus! Foi isto! Atrás de mim não dava nada! Agora tem uma família de fantasmas atrás de mim! O que é que se passou? Fecharam aquela bosta! Para quê? Para me defender! Ai não e tal! Vamos fazer um jogo para quê? Para perder o serviço! Oh man! Não vim sem luz! Não vim sem luz, pá! Pronto! E agora vem deste lado! Daquele lado não chegava! Né? Chegava? Não! Agora chega também deste lado! E agora não consigo ir para ali! Já estou naquela! Já estou a mandar tipo flashbangs! É tipo oh! Já te fapuzares! O homem está quase morto! Apanha lá os flash de estúdio, caraças! Estás quase morto, chaval! Olha para isto! Há condições! Mas é chamar o Batman, pá! Jesus Christ! Ah não! Estou a ficar lixado, meu! Eu não faço mais jogos de terror! Mas isto não pode ser! Não posso fazer mais jogos de terror! Isto não... O coração não aguenta, pá! Eu tenho que fazer vídeos, pá! Do Alan Lake com câmera! Para vocês verem as figuras que eu faço! Isto sinceramente, pá! Não há... Não há condições! Vale a Nossa Senhora! Tá cansadito Alan! Estou a ter dito! Cansado estou eu, pá! Aqueles me aparecem pelas costas! Opa isto, agora subi e agora não consigo descer, agora, ai, cançado, estou com uma pressão pelas costas e me preguem cagasses, pá. Mais uma página, como ficar todo tipo mesmo lixado, mesmo daquele do Svein lixado, com a bocaria dos fantasmas, pá. A sorte é que temos perto o final deste episodio, pessoal, e tenho uma semana para recuperar, é o que interessa, isso é o que interessa. Falta mesmo muito pouco. Oh, mas antes ainda leva com um machado pela boca. Claro, porque, eu disse que faltava pouco, não é? Mas está pela boca, toma lá, olha, oh Kobe, apanha esta, toma, incha. Ok, o Mirror Peak está lá ao fundo. E Caldron Lake é ali próximo. Pronto, basicamente, estamos longe para chuchu. Então, muitos corvos aqui por cima. Está-se mesmo a ver, não é? Que eu vou ter uma caminhada do Senhor dos Anéis até lá acima. Até chegar lá a Mordor ou ao Raio que partas a perceber. E vou-me caracomir todo o caminho. Mas pronto, não vai ficar para este episodio, meus amigos, é só para a semana, ok? Espero que tenham gostado do episodio. Deixem o likezinho do costume. Partilhem nas vossas redes sociais. Quem não subscreveu, subscreva. E traga a amigos para subscrever também. Que isto é gratuito. É a lagardeira. É subscrever até mais, não? E para a semana, às oito da noite, já sabem. Estamos aqui, quartas-feiras, Alan Wake, oito da noite. Fui! Tchau, 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 tchau.